Olá queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. Bandidos invadem casa em condomínio de luxo, rendem um casal. Só não sabiam que a dona do imóvel é uma policial. Ela matou o criminoso com sete tiros. O marido dela foi ferido pelo outro ladrão. Comunidade faz protesto para pedir melhorias na estrada que leva a queimados na serra. A pista está cheia de buracos. Além dos prejuízos, com estrago nos carros, tem ainda a insegurança. Quando os veículos passam, os bandidos atacam. Dona de casa morre com suspeita da super gripe. Ela tinha 34 anos e estava internada com insuficiência respiratória. Raio mata produtor rural. O homem tentou se proteger da chuva, correu para debaixo de uma árvore e foi atingido pelo raio. Olha, o TN fala sobre o endividamento provocado por compras no cartão de lojas. Cuidado! Alguns cartões prometem mil facilidades, mas cobram várias taxas. E os juros podem passar de 800% ao ano. Novos armamentos entregues à polícia militar. São 200 carabinas fabricadas nos Estados Unidos e com alcance de 500 metros. Você conhece os serviços de saúde oferecidos por Faculdades da Grande Vitória? Hoje, o TN mostra o atendimento ginecológico em Universidade de Vila Velha. É quase de graça e são mais de 120 vagas. Fique ligado na informação. E um alerta, 95% das pessoas que sofrem de hipertensão não apresentam sintomas. Nem os jovens escapam da pressão alta. Um cardiologista mostra como vencer a doença. Mercado de trabalho, selecionamos várias oportunidades. Não deixe de conferir. Nós voltamos bem rapidinho, amigos. Já estamos de volta. Muito obrigado sempre pela audiência que você nos dá em qualquer lugar desse Espírito Santo lindo. E a gente começa falando sobre uns bandidos que invadiram uma casa em condomínio de luxo. Pois é, a mulher que é policial civil reagiu e matou um bandido. Olha só. A casa foi invadida por volta das 2h40 da madrugada desta quinta-feira. Dois criminosos armados e encapuzados entraram por uma janela e foram para o quarto do casal. Uma policial civil e um engenheiro. A família mora nesse condomínio de luxo na serra. Os bandidos anunciaram o assalto e renderam as vítimas. Eles queriam joias e dinheiro. A todo momento ameaçavam de morte marido, esposa e os filhos, que dormiam no quarto ao lado. Segundo as investigações, a agente da polícia civil de 33 anos fingiu estar passando mal, entrou num closet, pegou a arma dela, uma pistola .40 e atirou nos assaltantes. Um dos bandidos foi baleado e morreu no local. O outro criminoso conseguiu fugir pelos fundos da residência. Um engenheiro de 43 anos também foi baleado durante o tiroteio. Ele foi atingido em uma das pernas e logo depois socorrido para um hospital particular daqui da região. O engenheiro estaria fora de perigo. A polícia acredita que a cerca elétrica que protege os muros do condomínio estaria desativada por cerca de 20 dias. Isso teria facilitado a entrada dos criminosos no local. Bom, o condomínio Alphaville confirmou a ocorrência no local. Disse que logo depois do crime, a equipe de segurança deu todo o apoio à família e está fazendo o acompanhamento da ocorrência, contribuindo com as investigações. Ressaltou também que os fatos ainda estão sendo apurados e ainda hoje vai divulgar novas informações. Sobre a questão da cerca elétrica e da segurança, fizemos o questionamento e o fato está sendo apurado. Dona de casa morre com suspeita da super gripe na serra. A urinete Moreira, de 34 anos, estava internada desde domingo com quadro de insuficiência respiratória. Ela morreu ontem à tarde. A morte pode ter sido provocada pelo vírus H1N1 da super gripe. A urinete morava em Nova Carapina, era casada e tinha cinco filhos. A família está abalada e, por enquanto, a Secretaria Estadual de Saúde não confirmou a morte da dona de casa pela super gripe. Médicos explicam que a super gripe é uma doença mais agressiva, que evolui rápido e provoca doenças pulmonares. É importante ficar atento à tosse, coriza, febre alta, dor de cabeça e dor no corpo. E a gente lembra ainda a importância da vacinação. A campanha contra a gripe já começou e segue até o dia 1º de junho. Agora, pessoal, não bastassem os cartões de crédito para complicar a vida de muita gente, ainda tem os cartões de lojas. Não é isso? Aqueles que você pode comprar e parcelar diretamente no estabelecimento, sabe quais são? Conhece, não? Vantagens são oferecidas, mas quando a fatura chega, muitas vezes vem serviços que o cliente, nós clientes, nem tínhamos contratado. A Lucivânia teve que pagar até seguro bolsa protegida. Já ouviu falar nisso? Sem contar os juros altíssimos em caso de parcelamento. Uma pesquisa da Associação de Consumidores avaliou 37 cartões. E por trás das facilidades, tem muita armadilha. Estes olhos perdidos perambulavam por um shopping da capital, quando de repente, pá, veio aquela pergunta tentadora. Se você quer fazer o cartão da loja. E aí, você fez? Acabei fazendo. Já que tinha o cartão novo, pediu para comprar, comprou. Comprou o quê? Eu comprei uma calça, uma blusa e um sutiã. Aí, esses três itens, deu valor de R$ 204. A compra ficou em pouco mais de R$ 200, mas, no final das contas, Lucivânia pagou quase R$ 600. Na hora de usar o cartão para comprar, muitos nem percebem. O problema é quando chega a primeira fatura. Aí, o consumidor se depara com compras que ele não fez. Como, por exemplo, seguro residencial. Assistência residencial 24 horas. Seguro desemprego novo. Esse seguro aqui, ó. Seguro bolsa protegida. O que é isso? Com a palavra, o Procon. Não conheço o seguro bolsa protegida. Conheço os outros seguros que foram apresentados. Mas existe uma pluralidade aí de oferta de serviços. O consumidor tem que estar muito atento. Não tem utilidade para o consumidor. O consumidor que, eventualmente, tem essas cobranças pode fazer uma denúncia no Procon. Pode fazer uma denúncia também na delegacia do consumidor. Se está sendo ofertado e você não tem interesse, realmente não pode ser incluído na sua fatura. Havendo essa inclusão sem autorização, você deve denunciar realmente ao Procon e estar muito atento. Ao comprar, é preciso ficar atento para não ter embutido na sua compra serviços que não são do seu interesse. Seguro residencial, você usou? Não. Assistência residencial 24 horas. Não. Seguro desemprego. Também não. E seguro bolsa protegida. Graças a Deus, não. E se não bastassem todos esses embutes, ainda existe um grande problema nessa história toda. É que, em alguns casos, os juros dos cartões são tão altos, mas tão altos que podem chegar até a 800% por ano. Não imaginava ser tão caro. Você pagou mais do que o dobro, né? Eu pagaria duas parcelas, dois valores de 200 reais ou mais, né? Lucivânia espera receber o dinheiro que gastou a mais, já que sempre quando foi reclamar na loja, não teve sucesso. Todo mês eu ia lá, reclamava para tirar, eles não quiseram tirar. Não quiseram tirar de jeito nenhum. Primeiro falava, tem que pagar a fatura para depois a gente tirar. Não tirava de jeito nenhum, esperava, esperava. Foi durante, eu acho que uns oito meses ou mais. E o dinheiro de volta? Ah, com certeza. Eu já estou atrás, entendeu? Eu só quero meu dinheiro de volta. Só tem esperto, né? Pois é. Caso você tenha passado por isso, entre em contato com o Procon Estadual, por favor. O telefone é 151. Você também pode acessar pelo site. Está aqui embaixo, ó. Procon.es.gov.br Tem vagas de emprego chegando para você? São chances em supermercado para auxiliar de serviços gerais, cozinheira, embalador, auxiliar de inspeção, operador de frios, idosos e aposentados. Cadastro no site extrabon.com.br no link Trabalhe Conosco. Os buracos são tantos e as reclamações não atendidas também que os moradores não tiveram outra saída se não protestar. Olha, pessoal, a estrada que liga a região de Queimados fica na Serra está intransitável. A via é muito movimentada por causa do presídio, fazendas e empresas que ficam por lá. Os moradores não aguentam mais essa situação. Dá uma olhada. Pista fechada e revolta dos moradores da região de Queimados na Serra. Eles reclamam muito das condições da estrada que dá acesso ao presídio que fica na zona rural. É tanto buraco que não dá nem para contar. São muitos, inúmeros. Um atraso na vida de quem precisa passar por aqui. Muito, muito, muito buraco. Vim bem devagar. Gastei quase 40 minutos para chegar aqui. Só de Serra Sede até aqui? Aqui, é. Bem devagar. Ainda mais um carro pesado, caminhão grande. Vim bem devagar. Seu Orlandi estava passando aqui de bicicleta. Está difícil, né, seu Orlandi? Difícil passar por aqui, né? Está difícil. De bicicleta é difícil quanto mais um carro. Porque tem mais de ônibus que está esse troço assim. E passam muitos carros e ônibus nessa estrada por causa do presídio. Final de semana e meio de semana também, as famílias vêm para fazer visita e o acesso é ruim de ônibus. Às vezes vêm de carro e muitos deles não retornam porque o carro quebra esse buraco, pé de pneu, enfim, com velocidade menor. E o pouquinho que nós andamos de carro já dá para perceber como é tenso. A gente parou aqui no meio da estrada para te mostrar o tamanho do problema e o tamanho dos buracos também. Esse aqui, por exemplo, olha, é o canteiro da pista. E para o condutor não arrebentar o veículo quando passa aqui, ele tem que diminuir a velocidade. É nesse momento que os criminosos aproveitam para cometer assaltos. Essa estrada hoje está trazendo um transtorno muito grande para moradores aqui de Serra Sede e Barra de Jacentes que usam essa estrada para ir no sítio histórico de queimado. Aqui para dentro tem várias áreas que são de turismo. Tem a fazenda Ronsete, tem em Brata lá dentro, é a pedreira, que tem muitos funcionários. Mas o pior disso tudo, porque aqui próximo tem um presídio de Serra Sede, o presídio de queimados. Então, as famílias vão visitar seus entes queridos, é inspetor penitenciário passando com preso para lá e para cá. Isso é um perigo. Como que uma viatura vai passar aqui com 10, 15 presos com esse monte de buraco? Se tiver uma troca de tiro aqui, não pode ficar do jeito que está. A situação está caótica, como vocês podem ver, e vocês vieram de lá para cá. Aqui para frente ainda está pior ainda, entendeu? Está difícil para todo mundo se trafegar aqui nessa localidade. Olha, difícil mesmo, hein? Bom, vamos à resposta. A prefeitura informou que está fazendo os reparos na via. Disse ainda que está em fase de captação de recursos junto ao governo estadual, para realizar a recuperação do asfalto da região. E a polícia militar informou que o bairro conta com policiamento preventivo, abordagens e cercos táticos. Destacou que está à disposição da comunidade para avaliar as ações de segurança pública do local. Trabalhador rural morre ao ser atingido por raio em Ecoporanga, noroeste do estado. Emiliano José, de 36 anos, foi atingido pelo raio enquanto trabalhava numa fazenda. Ele chegou a ser socorrido por uma ambulância, mas não resistiu e morreu a caminho do hospital. A descarga elétrica atingiu Emiliano e outros quatro produtores rurais. Chovia muito e as vítimas correram para debaixo de uma árvore para se proteger. Foi quando o raio caiu e provocou a tragédia. Pré-natal, exames ginecológicos, acompanhamento médico, há precinhos bem em conta. Pelo menos 120 mulheres são atendidas por semana na Policlínica Popular em Vila Velha. E você também pode ser uma delas. A Policlínica Popular é um espaço para que mulheres com baixa renda tenham acesso a serviços ginecológicos. No local é possível realizar consultas, exames e acompanhamento médico com valores a partir de R$ 18,00. Chegando a uma economia de 80% em relação aos valores de clínicas particulares. A gente sabe que realmente a demanda do serviço público é muito grande. Não temos muitos prestadores de serviço para o serviço público, em especial em algumas áreas da saúde da mulher, como ultrassonografia. Então são oferecidos poucos exames por mês, para uma população muito grande. E a gente, estabelecendo essa parceria com a secretaria, a gente entra como uma clínica de apoio ao serviço público, oferecendo um serviço de qualidade com preços mais acessíveis. A clínica tem capacidade de atender, em média, 120 mulheres por semana. Os atendimentos são realizados por alunos do curso de medicina a partir do nono período, com a supervisão de professores especialistas na área. São quatro consultórios e salas para exames. Toda a estrutura necessária, como em qualquer outra clínica. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta, durante todo o dia, e na quinta em especial, somente pela manhã. Para ter acesso ao serviço, basta procurar a Policlínica da Universidade de Vila Velha, localizada no bairro Boa Vista. O agendamento também pode ser feito por telefone. Não é necessário ter encaminhamento e o serviço é para todo o Espírito Santo. O agendamento pode ser feito por telefone ou direto na recepção. Não há necessidade de um encaminhamento formal. O paciente que precisa fazer a sua rotina ginecológica ou que em outro serviço foi solicitado a realização de exames de ultrassom ou de colposcopia, elas podem agendar aqui diretamente. Então, como vimos, para agendar os atendimentos, basta procurar a Policlínica da UVV em Boa Vista Vila Velha ou ligar 3421-2170. 3421-2170. É preciso ter em mãos o documento de identidade. O caso Milena Gotthard, Hilário Françon, negou que tenha mandado matar a ex-mulher. Ele é acusado de ser um dos mandantes desse crime. A defesa já adiantou, vai recorrer se for determinado o júri popular. A primeira vez que Hilário Françon falou perante um juiz, foi marcada pelo silêncio dos acusados de tramar a morte e executar a médica Milena Gotthard, quando questionados pelo advogado da família da vítima e a promotoria. A maioria dos acusados se utilizaram do direito constitucional de permanecer em silêncio. Então, do que se infere, portanto, com muita razão, que a prova produzida nos autos indica absolutamente que os seis acusados são os responsáveis pela morte da doutora Milena. Já a defesa de Hilário afirmou que orientou o acusado a não responder as perguntas da promotoria. O Hilário respondeu a todas as perguntas do juiz, feitas pelo juiz. Depois ele se silenciou, usou o direito constitucional de ficar em silêncio. Orientação dada por nós da defesa. Não respondeu mais nenhum tipo de pergunta. Uma testemunha de Emergildo, apontado como um dos intermediários do crime, ainda deverá ser ouvido no prazo máximo de 15 dias na cidade de Fundão. A partir de então, a acusação acredita que o juiz deve definir sobre a possibilidade dos acusados irem à júri popular. Mas a defesa deles já adianta que irá recorrer da decisão. Nós vamos recorrer, vamos interpor o devido recurso, que é o recurso em sentido estrito. Nós acreditamos na inocência do Hilário, acreditamos que Hilário não participou de nenhum plano para tirar a vida da Milena. Então nós temos esse momento, essa esfera, para debater esse assunto dentro do Tribunal de Justiça, que é o órgão de segundo grau, hierarquicamente superior, e vamos usá-lo. Vamos discutir, sim, essa matéria. Nesta audiência foram ouvidos, além do ex-marido acusado de tramar a morte da mulher e de emergir do filho, Ivalcir Dias, o pai de Hilário, Esperidião Frasson, também acusado de ser um mandante do crime. Uma testemunha indicada pela defesa de Hilário também prestou depoimento. É o médico e amigo do acusado, Tarcísio Favaro, que não quis conversar com a imprensa quando chegou ao fórum. Mas, para o advogado da família, nenhuma das manobras da defesa deverá livrar os acusados de irem à júri popular. Independentemente do que foi falado hoje, nada disso muda o que já está aprovado nos autos, ou seja, que os seis acusados presos são os verdadeiros responsáveis pela morte da doutora Milena. Após essa audiência, o juiz aguardará o retorno de algumas cartas precatórias. Depois disso, o juiz abrirá a vista para as partes para que elas apresentem as alegações finais, se iniciando pelo Ministério Público, passando pela assistente da acusação, após defesa. Depois disso ainda, é que o juiz decidirá se os seis acusados irão à júri popular ou não. O tio de Milena, o Geraldo Gotardi, também acredita que o julgamento vai à júri popular. A polícia militar aqui do estado ganhou um novo armamento. São quase 200 carabinas importadas dos Estados Unidos. Pois é, o objetivo é oferecer mais segurança aos policiais e cidadãos também. Carabina M4 é feita em alumínio aeronáutico para deixar o equipamento mais leve e tem o alcance efetivo de 500 metros. Esta é a nova arma da polícia militar a partir do mês que vem. A polícia militar já vem implementando a aquisição de equipamentos, de armamentos para a atividade policial e essa arma vem coroar esse processo que traz um armamento importado, o primeiro de uma série que o comando-geral e o governo do estado vem implementando para a polícia e vai atender a uma demanda de uma necessidade de um equipamento que possa responder à altura as atividades delituosas que enfrentamos no estado. No total, 181 dessas armas vão estar na mão das forças policiais capixabas. Compradas de um fabricante dos Estados Unidos, as carabinas custaram cerca de 6 mil reais cada uma. São dois modelos, um de cano tamanho padrão e outro de cano mais curto para ambientes confinados. É bastante segura para a atividade policial e militar e ela vai chegar em uma quantidade que vai atender as unidades e os segmentos especializados da polícia militar. Atendimento de ocorrências envolvendo uma repressão qualificada. Todas as unidades da polícia militar do Espírito Santo vão receber essas novas armas e são os segmentos especializados de cada uma das unidades que vão usar esse novo armamento durante as patrulhas. É mais uma ferramenta para a PM garantir a segurança pública do nosso estado. Em princípio, as armas vão ser distribuídas para as forças táticas das demais unidades da polícia militar e para a Companhia Independente de Missões Especiais e as outras unidades especializadas. Por ser uma arma leve, potente e versátil, a M4 é a escolha de forças policiais de estados vizinhos como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, com o mesmo armamento, a polícia capixaba vai estar mais preparada em casos de confrontos com criminosos armados. Em momento algum, há um interesse em nos equiparar ao tipo de armamento que o infrator utiliza e sim poder propiciar ao policial a sua segurança com um equipamento efetivo, eficiente. Agora, pessoal, um alerta para você que acha que hipertensão é uma doença boba, sem importância. Saibam, por ano morrem no mundo 17 milhões de pessoas, 30% por causa da pressão alta. E se engana também, quem acha que a doença é coisa de velho. Cada vez mais os jovens têm sofrido as consequências da hipertensão. Aprenda agora no Fala Doutor como se prevenir desse mal que pode matar sem dar sinais. Uma doença silenciosa que pode trazer consequências graves para o dia a dia de quem a tem. As pessoas que estão hipertensas, você tem um aumento da reatividade dentro dos vasos fluídos, fazendo com que o coração tenha que aumentar a força para poder esse sangue bombear. Obviamente, quando você tem uma pressão muito grande, o risco desses vasos se romperem, ou o risco desse coração ter que crescer, aumentar de tamanho para poder bombear adequadamente esse sangue, é que leva às sequelas da hipertensão. Que seria o infarto agudo do miocárdio, o AVC ou derrame cerebral, as situações de doenças renais. Metade das pessoas que sofrem com a hipertensão não tem nem ideia de que estão doentes. Como consequência, vivem dias infernais, com dores de cabeça constantes e um mal-estar congênito. É assim que a Renata, com apenas 34 anos, estava antes de procurar um médico. E um dia eu já cheguei vomitando, passando muito mal. O médico que me atendeu no pronto-socorro me encaminhou ao cardiologista. E de lá então que eu parti para estar fazendo os exames necessários e foi detectada a hipertensão. 95% das pessoas que sofrem com a hipertensão não apresentam sintomas. É um assassino silencioso, a hipertensão, porque as pessoas não têm sintomas. Às vezes o primeiro sintoma é a morte súbita. É um infarto, é uma arritmia cardíaca, é um derrame cerebral que ou vai levar à morte ou vai deixar sequela para o resto da vida. E cada vez mais, a doença figura entre os indivíduos mais novos. Jovens que não praticam atividade física, jovens cada vez mais obesos, jovens cada vez mais estressados pela competição, falta de trabalho. Eu demorei um tempo para aceitar que eu tinha que tomar remédio todos os dias. Fui a outro cardiologista tirar dúvida, falei, ah, ele não errou. Porque não associei que com 34 anos eu precisaria estar tomando remédio para baixar a pressão. É, mas não são só os medicamentos não. A pessoa que tem hipertensão deve levar a vida menos sedentária possível. A prática de exercícios físicos pode fazer com que os sintomas fiquem ainda mais amenos. E aí a pessoa consegue levar uma vida bem mais tranquila. Manter o peso, tá certo? Beber com moderação, controlar o estresse. Se tiver hipertensão na família, sempre aferir a pressão desde cedo, na juventude já fazer uma prevenção. O sal no Brasil é um grande problema. Nós consumimos quatro vezes mais sal do que o recomendável. No caso da Renata, o histórico familiar é um fator de risco. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. É me aferir a pressão e ir ao médico, se é hipertenso, tomar o remédio com regularidade e fazer o controle. Tá aí o alerta. A hipertensão é uma doença muito grave, que pode levar à morte sem dar sinais. Os jovens também precisam entender isso e se cuidar. Pra eles, em muitos casos, basta mudar os hábitos alimentares e fazer exercícios, pra que a pressão arterial fique regular. Cocaína, maconha, crack, munição. Tudo em poder de um menor, bem conhecido da Guarda Municipal de Vila Velha. Cerca de 11 mil reais em produtos do tráfico, apreendidos na região de Barra Mares, em Vila Velha. A Guarda Municipal estava fazendo um patrulhamento, quando desconfiou da atitude de um adolescente. Nos deparamos com um cidadão lá em atitude suspeita, fizemos a abordagem, vimos ele fazendo um movimento num matagal próximo lá. Fizemos a busca, encontramos uma quantidade de droga, chamamos uma equipe de apoio, fizemos um cerco ali, procuramos e encontramos uma mochila com todo esse material. Com o rapaz, a guarda encontrou toda essa droga aí. Foram quase 500 pinos de cocaína, buchas de maconha, pedras de crack, além destes dois cachimbos, balança de precisão e oito munições calibre .380. Normalmente eles não assumem, mas a gente já conhece até o meliante e a gente sabe que ali ele estava vendendo sim. O adolescente foi encaminhado aqui para a delegacia regional de Vila Velha, mas como é menor de idade, não deve permanecer preso. O problema é que mesmo com a pouca idade, ainda segundo a Guarda Municipal, ele já é um velho conhecido do tráfico na região. Está sempre na região, está sempre ali naquele local, entendeu? E a nossa missão ali é estar sempre combatendo o tráfico de drogas e tentar passar um pouco de tranquilidade para a população que mora ali. E olha, está sim de menor no crime, viu? A Polícia Civil disse que está tentando contato com a família do menor para que ele seja reintegrado. Caso não consiga, será encaminhado ao Ministério Público. Agora pessoal, o Conexão Justiça traz um caso aqui do Estado que ganhou repercussão nacional, tá? Uma juíza aplicou o entendimento para cumprimento da prisão após confirmação em segunda instância, numa ação trabalhista. Pois é, assim que a decisão foi confirmada pelo TRT, a empresa teve que depositar o valor devido ao funcionário, mesmo ainda tendo recurso para ser julgado em Brasília. Marcela Autué explica tudo para a gente. A ação teve início em 2013 e foi proposta contra uma multinacional do ramo de projetos industriais que presta serviço para empresas no Brasil. O engenheiro civil alegou que não tinha recebido de forma correta horas extras e adicionais de periculosidade. Os pedidos foram reconhecidos em primeiro e segundo grau. Mesmo havendo um recurso pendente de julgamento em Brasília, a juíza do Tribunal Regional do Trabalho, em Vitória, determinou o bloqueio imediato e definitivo de bens da empresa até o limite do valor devido ao ex-funcionário. O caso chamou a atenção porque a juíza utilizou em uma ação trabalhista o entendimento do STF que permite a execução da pena após a confirmação em segunda instância. Essa referência ao direito penal provocou polêmica, principalmente no meio jurídico. O advogado que apresentou a tese acolhida pela Justiça do Trabalho defende que a demora na execução de um direito reconhecido prejudica a eficácia da Justiça. O que a sociedade quer cada vez mais é que as decisões dos juízes saiam do papel e caiam no campo prático. Via de regra, a pressa em receber está mais emblemática e posta em prática na questão trabalhista. É óbvio que nós temos peculiaridades dos direitos, dos processos, mas eu não consegui ainda entender como impeditivo fundamental para a gente não importar essa prática para outros campos também. A partir do momento que o Supremo entende que o apenado tem que cumprir a pena a partir de uma decisão de segunda instância, se fundamentando na pouca reversibilidade em Brasília, 3%, 4%, 2%, que é idêntica nas causas cíveis e trabalhistas. Por que não se pode usar analogicamente para outras causas também? Na decisão, a juíza destaca que o direito à propriedade não se sobrepõe ao da liberdade. Ainda segundo a magistrada, o entendimento do STF quanto à prisão em segunda instância deve ser estendido à execução trabalhista com a alienação de bens e pagamento dos valores devidos ao credor, quando superadas as instâncias primárias. Para esta procuradora de justiça e professora de direito processual penal da Universidade Federal do Espírito Santo, a interpretação é inadequada. Claro que o direito penal, decisões criminais podem ser utilizadas em outras áreas, mas áreas que os princípios sejam os mesmos e os trabalhistas não o são, considerando que os institutos, os princípios que regem o direito e o processo penal são bem distintos, bem diferentes dos princípios do direito trabalhista. Acho, inclusive, que essa aplicação definitiva de penhora dos bens da empresa é bastante drástica. Ela é uma medida pesada a considerar ainda a possibilidade de recursos durante esse caminho. Não é um caminho fechado que se exaure nessa decisão. Sendo uma justiça especial, não comum, não deveria ser aplicada essa norma de hermenêutica analógica. Essa analogia, eu creio que não deveria ser utilizada no direito trabalhista. O que o advogado disse é verdade. As pessoas querem ver as decisões da justiça na prática, no dia a dia e não só no papel. Mas, como o direito tem regras específicas, é preciso observar o que cabe em cada caso. É verdade. Olha, essa reportagem foi sugestão de um amigo do Tribuna Notícias, tá? Você também quer saber mais sobre algum assunto relacionado ao direito? Mande uma mensagem pra gente no Conexão Justiça, tá aqui embaixo, tn.gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. É Marcele Autoé, oficial, tudo juntinho, tá? E sem acento. Daquele jeitinho ali, ó. Tá vendo? Beleza. Quinta-feira, 26 de abril. É hora de conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna. Paciente de 34 anos morre com suspeita de supergripe. Aqui na foto principal, Flamengo empata e tem liderança ameaçada. 3.292 vagas de estágio para níveis médio, técnico e superior. 50 lojas atacadas por ladrões todos os dias na Grande Vitória. Fuzis de guerra contra bandidos no Estado. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta quinta-feira. No AT2, noite insana com a voz do rock. Aposentado ganha o mob de a tribuna. E no caderno especial sobre rodas, picape da Mitsubishi muda pouco. Vamos para o intervalo. E no retorno do TN tem vagas de emprego e a contratação é imediata. Que barato. Então você não pode perder, né? Se for sair, volte rapidinho, tá bom? Agora, meio-dia e 35, e hoje também tem sorteio, tá bom? R$ 500,00 em vale-compras. Até já. Estamos de volta com chances de emprego em farmácia. A contratação é imediata. São vagas para gerente farmacêutico de manipulação e atendente. Mande currículo para recrutamento, arroba farmaciamonica.com.br. Boa sorte, beijo e até amanhã, meio-dia. Ok, vem aí, Débora Moraes. Ontem tivemos o sorteio do MOB. Saiu para um senhor de quanto? 90 anos? 90 anos, né? Lá de Guarapari. Parabéns às pessoas que acreditam na sorte. E hoje são sete cupons do Jornal da Tribuna Extra Bom. Débora, boa sorte para as pessoas aí e para você também. Tchau. Tchau.